Como todos os grandes felinos, os leões são geneticamente predispostos a serem fortes. Seus corpos são programados para desenvolver ossos e músculos fortes para que possam atacar e matar grandes animais. Sua força também lhes permite lutar contra quaisquer inimigos em potencial e é a razão pela qual os leões não têm predadores naturais. Todas as suas habilidades são colocadas à prova quando esses grandes felinos atacam animais como zebras, guinus, búfalos e até outros grandes animais do seu habitat. Os leões são realmente muito fortes. Entrar no caminho de um leão disposto a brigar não é uma boa ideia para nenhum animal. E no caso a seguir, um grande urso preto acaba sofrendo as consequências de ser encontrado por um leão disposto a enfrentá-lo. Essas imagens incríveis mostram o momento em que o urso preto bate de frente com o leão e os dois começam a se enfrentar. O estilo de luta entre os dois animais são distintos. Enquanto o leão ataca dando patadas, o urso fica na defensiva tentando se defender. A batalha é intensa e quando o leão encontra uma brecha na defesa do urso, ele o coloca para baixo e o pega de jeito dando uma verdadeira surra. No final, o leão só queria demonstrar sua superioridade para o urso e o colocou para correr depois da incrível batalha. É possível ver que o leão é bem superior ao urso e por isso venceu a luta fácil. Não lembrar com a chuva de direita. Obrigado.